A CIDADE NO BRASIL O que é isso? O que? Nubu Nubu E se? Ngaça-me Se quiser estar para todos os lados Yeah Se quiser estar para todos os lados Eu levo o cacauro fardado Botei que risse e boi Não é tudo zona acumulado A menina de meu olho Puro camuflado Rodado eu de monte Mais e pouco esqueço o dado Só mais um ano que é ta fácil Eu bebo vir essa atrasado Gostar apenas ta viaja Mente que está parado Me se bloqueia bocabeça Gê de maneira mais proversa Sem pressa Desespero é grande Que chove esta potereza Pensa e torna pensa Antes de boi Tem um mundo que te dorme de pôde Nem que te manche É vida Mas não tem que te estriba Como de dia e de manhã Minha mano só pertence a Deus Dia e de manhã Eu nunca sabia E a minha vida Eu nunca vivi Sim Eu ouvi Ouvi Pensamento, força, vontade Que tem nada mais forte Minha mano, vida é sorte Mas corre de morte Mas corre de morte Autoridade Esta busca é que te assume Mas oportunidade Para quem é que te busca para comer Autoridade Eu já estou acostumado É que sim Maturidade Esta fazevo ser mais homem Canto rapá na basofaria Só para tentar ter mais nome Deus Onde está sossego Mais amigos Mais mulheres Tipo cidade chica Com falsidade briga Com live e corrida Com pouco é para aproveitar Observe, conserva Desenteira com nerva Gana de ficar surdo Banca obtudo Ganda absurdo Muita merda Dentro de esmundo Estou fazendo Gente cego e surdo Dentro de esmundo Quem tem dinheiro Estou cumpre a turma Aqui estou cumpre Humidade Está viva Não é corrupção Mundo de droga Fama, grana Injustiça Pobreza Mundo de pobre Está passando Mas recupamos Comida na mesa Mas minha mano Deixa a flor Mas minha mano Deixa a flor Dia de manhã Eu nunca sabia E a minha vida Eu ainda vivi Sim Eu ouvi Ouvi Pensamento, força, vontade Que tem nada mais forte Minha mano, vida é sorte Mas corre de morte Mas corre de morte Mas corre de morte